A cidade inteira super ligada comigo nesta manhã bonita, choveu durante a madrugada, nem está chovendo, chuva fina, mas está chovendo e você, meu amigo motorista, dirige devagar, dirige com prudência, não ande de para-chocolado, dê distância ao carro que vai na sua frente, porque se você andar de para-chocolado, quando ele der uma preada brusca, você bata atrás dele, aí você vai ter dois prejuízos, pagar o seu carro e pagar o carro dele, e na estrada, tomo cuidado, também na estrada, cuidado quando você vai passar caminhão, carro pesado, a você, meu amigo motorista, que vai deixando a capital persuente, vai para Natal, agora a capital norte-riograndense, vai para Pernambuco, Recife, capital pernambucana, boa viagem para você e aumenta o volume do rádio, porque você está aqui, na 92.9, sucesso total. Você está ouvindo Chumbo Grosso. Aqui é pau, aqui é pau. Pois é, para se torar, e aqui não é conversa não, tem miminho, maimai, não sei o que, é acusado, aqui não tem acusado não, rapaz, bandido é bandido, quando o cara é preso é que acaba safado, a polícia não prende ninguém, ator não, a polícia não prende ninguém ator, a polícia não prende, não acaba rezando na igreja não, a polícia prende quem está fazendo que não presta na rua, acaba safado, desoreio, ladrão, uma coisa, você pega o bandido, aí é preso, você não vê um homem bem preso, se conforte, conforte, viu, você se comportando como cidadão, viu, a polícia não encosta em você não, agora se você é cafajesta, é bandido, cabra safado, então você vai preso, ou preso ou morre, o fim de bandido é esse, o fim de bandido é ou caderno, ou, ou IML, IML é melhor para bandido, coisa bonita, é um bandido do IML, um trafico do lado, é um bandido que tem vergonha, foco por lado de barra, é o beleza, é beleza total, seis horas e onze minutos da paraíba, meu amigo Márcio Gomes. Programa Sumbo Grosso, Anacleto Reinaldo e Márcio Gomes. E esse aí, botando para lascar, chumbando, cacetando, marretando, comunicando, dando pau em toda qualidade de cabra safado e a cidade inteira super ligada comigo, olha, esse povo que cria animal na estrada tem que ter uma punição, você entra nas rodovias por lá fora, é vaca, é cavalo, solta aí na estrada, é boi, então, meu amigo, você tem grado, não solta, não solta, não deixe seu animal solto, aprenda seu animal, se ele não causasse tanta escala, quantas pessoas já tem morrido aí? Agora mesmo, nessa quarta-feira, um sobrinho, um sobrinho do ex-governador, e agora candidato a prefeito, José Maranhão, o Erivaldo Tagim de Maranhão, 44 anos, que ele seguiu na cidade de Condado, acompanhado pelo amigo dele, conduziu um velho com modelo Volvo, de placa EMNC 271. E o companheiro dele, José Maranhão, 48 anos, está internado, lá em Paço, ele ia dirigindo aí uma vaca, acompanhou uma vaca, bateu a força e todo morreu, e o amigo está internado, quer dizer, o cara tirando vaca na pista, tirando boi na pista, é complicado. É complicado, né, Maranhão? Então, tem que ir lá, a Polícia Rodoviária Federal, ou a Prefeitura de qualquer município desse aí, onde a rodovia corta, onde passa a rodovia, tem que chamar a propriedade de animais e responsabilizá-lo. E você mantém seus animais apreendidos. Porque se você não se desvende com animação, você vai pagar o prejuízo, e ele vai ser processado criminalmente por uma missão. Então, está aí, o rapaz morreu, a atuação pela vaca morreu. É um negócio sério, rapaz. No lugar do que há vaca, cavalo, burro, boi, essa porra, toda ele é encercado, é fazenda. O padrinho não é fazenda, não, rapaz. Tem responsabilidade. Tá bom?